Olá galerinha do canal, tudo na paz galera? Ô galerinha, eu peço desculpa aí pra vocês aí pelo tempo que eu tô demorando em gravar vídeo gravar vídeo ensinando aí fazer os exageros de nada, até porque ultimamente eu não tô em casa aí eu inclusive tô sem tempo pra tá gravando vídeo, tô com muita correria porque eu tô trabalhando fora, né? aí eu tô sem tempo de gravar vídeo mas eu tô aqui pra mostrar um pouquinho dos trabalhos que eu tô fazendo de pneu aqui no Bollingar, onde eu tô trabalhando, né? vou mostrar aí pra vocês verem aí um pouco de trabalho aqui eu tô colocando o pneu num aterro, ali é um barracão barracão onde vai ser um restaurante aí eu tô colocando uns pneus de carreta em volta do barracão pra modo de segurar a terra do barranco ali, pra não desbarrancar, né? pra não morar nada, pra segurar e também serve de riscada depois, só pra vocês verem como tá ficando aqui essa parte dos pneus pra quem quer fazer... prazer aí... é... aterro em represa, fazer barragem em represa aqui é uma boa ideia pra vocês aí, vocês colocaram os pneus de carreta vai colocando eles amarrando no outro e enchendo de terra olha pra vocês verem que chique entendeu? muito chique mesmo muito bacana isso aqui eu vou pedir pra você que tá chegando no nosso canal aí que não foi inscrito, já se inscreva no canal aí deixa aquele baita joinha aí pra fortalecer o canal compartilha os vídeos com os amigos aí, que é muito importante e mais uma vez eu peço desculpa pra vocês aí pelo atraso, tá? de eu não tá postando vídeo aí frequentemente ensinando por causa da correria mesmo, tá galerinha? peço desculpa, mas logo logo eu vou tá postando vídeo novo aí ensinando a fazer os artesanatos aí também com muita novidade bacana pra vocês, tá? olha que chique, galerinha, que fica isso aqui olha que bacana, depois de prontinho vou colocar mais umas duas, duas, três fileiras pra cima ali ainda vai bastante pneu ali ainda olha que bacana que fica já pensou com esses pneus aqui tudo plantado de flor? como que fica aqui pintadinho? agora eu vou mostrar pra vocês ali uma outra novidade que eu tô fazendo muito bacana mesmo interessante que é a primeira que eu tô fazendo primeiro que eu tô fazendo, eu nunca fiz vou mostrar pra vocês ali outra novidade olha galerinha esse barracão aqui, que bonito olha o forro é zinco de isopor usado muito chique esse barracão aqui aqui é uma prainha onde eu tô trabalhando ali já tem aquele quiosque que foi eu que fiz grandão depois eu vou fazer um outro vídeo mostrando pra vocês como tá ficando aqui também é uns outros uma cerquinha de pneu que eu tô fazendo uns outros trabalhos que eu vou fazer ali e aqui é o estacionamento olha que bacana esse lugar aqui depois eu vou mostrar pra vocês aí o outro outra parte do trabalho olha galera, a novidade que eu tô fazendo aqui ó também é um tripé tripé pra caixa de água feito com pneu ó olha que bacana ele é todo feito com pneus aqui entre liça e concreto é o primeiro que eu tô fazendo tá não consegui machar os pneus tudo do mesmo tamanho né que demora aí ficou alguns um pouquinho maior mas não dá nem pra notar né olha pra vocês aí tá em 3 metros de altura tudo cheio de concreto isso aqui vai uma caixa de 3 mil litros em cima ficou bem bem reforçado mesmo pode colocar uma caixa muito mais maior de 3 mil litros né mas o rapaz vai colocar uma de 3 mil litros mas pô aguenta até uma caixa mais nos 10 mil litros eu acho que ainda aguenta aí em cima porque ficou bem reforçado esse tripé aqui é bem bacana mesmo olha pra vocês ver que chique eu não fiz o vídeo gravando pra vocês aí passo a passo de fazer por causa da correria tava grande aqui não tenho tempo mas é muito muito simples galera pra fazer isso aqui fez a base embaixo ali com pneu dentro no chão em um metro pra baixo aí vocês podem chumbar deixar secar e depois vai colocando preenchendo em um em um metro coloca 4, 5 pneus preenche concreto deixa secar e vai colocando aos poucos vai subindo ou se quiser parafusar uma régua na lateral dos pneus fora a fora tudo neles né dos lados pra se firmar todos os pneus de uma vez só e encher tudo de uma vez também dá e calçar pra não sair fora do prumo né ou vocês vão fazendo ao pouco esse aqui mesmo foi fazendo aos poucos eu demorei 3 dias pra fazer foi concretando aos pouquinhos né um em um metro agora só falta por os aquelas espera que eu deixei lá em cima foi pra pôr esse pilar os quadradinhos de 15 ó vai esses quadradinhos lá em cima vou pôr em cima lá pra fazer a parte da base né aí depois eu vou pôr as pranchas lá em cima pra fazer a estrutura e ele ficou ó o tripé ficou bem embaixo do do da bomba já do poço ficou bem embaixo do poço já tem um poço artesiano ali e aqui embaixo galerinha ficou uma sapata de um metro embaixo dele e uma viga passando aqui fora fora nos quatro cantos pra dar uma amarração mais na verdade não precisava essa viga né mas nós colocamos pra reforçar mesmo pra ficar forte o negócio então é isso aí galerinha quem gostou aí do do vídeo aí tá já deixa aquele baita joinha aí pra nós aí compartilha o vídeo pra nós ter mais resultado aí pra tá trazendo ideia nova pra vocês aí tá tá trazendo novidade aí depois eu vou mostrar mais outros trabalhos que fizer quando eu terminar ali embaixo terminar certinho quando eu terminar os quiosques tudinho quando eu ajeitar as outras coisas aí eu vou fazer outro vídeo mostrando tudo pra vocês aí como que tá ficando aí os trabalhos tá como tá ficando chique desde já agradeço pelo carinho de todos que me acompanham aí no no youtube aí tá meu muito obrigado já deixa aquele baita joinha aí se inscreve no canal quem não for inscrito valeu galerinha meu muito obrigado aí pela atenção de vocês se inscreve Obrigado.